A idade das dúvidas. O que é e quando é que se atinge realmente a maturidade? Claro que essa etapa da vida, a maturidade, tem a ver com a idade cronológica, com o acúmulo das primaveras. Mas não só. Maturidade está relacionada também a níveis de experiência, estrutura emocional e capacidade ou habilidade de interpretar a própria condição em face das variadas circunstâncias da vida. Normalmente, dizemos que a pessoa madura é uma pessoa equilibrada e, portanto, sensata, capaz de inteligir o que está à sua volta e agir de acordo com essa inteligência, de maneira adequada, conveniente, como se soubesse guardar uma certa pertinência com o mundo. Os mais empolgados dizem que a maturidade é a idade da razão ou da sabedoria. Um sinal de maturidade que costumam apontar é a autoconfiança. Pessoa segura de si. A pessoa imatura, dizem, é também uma pessoa insegura, instável. Não sei se autoconfiança e maturidade podem ser, assim, sumariamente associadas. Porque um dos traços da juventude, tempo da imaturidade, é justamente a autoconfiança dos jovens, que às vezes é tanta que beira até a prepotência e também a imprudência, claro. Mas isso de maturidade é muito relativo. Está na cara que varia de pessoa para pessoa. Tem gente que amadurece cedo, outros só amadurecem bem mais tarde, e tem também os e as que não amadurecem nunca. Portanto, não é nada fácil definir a maturidade, ou o que quer que seja, uma pessoa realmente madura. Dentre as definições mais, digamos, elaboradas ou intelectualizadas, já ouvi dizer que maturidade é um voltar-se para si mesmo. Algo ligado, penso eu, à capacidade de autoconhecimento. Mas nisso podem haver também alguns problemas. Por exemplo, o sujeito que chega na idade madura, sobretudo naquela idade bem madura, em vez de voltar-se para si mesmo, para dentro de si, volta-se para o passado. Aí entra a vasculhar a memória, a fazer reminiscências, tentando entender quem ele foi até ali e quem ele será dali em diante. Sei não, viu? Até pode ser uma boa estratégia. Afinal, dizem que para entender o presente e o futuro é preciso entender bem o passado. Mas o passado não é uma coisa fácil de entender. Às vezes chega a ser um mistério, porque analisar o passado com os olhos do presente é como enxergá-lo com novas lentes, as lentes do momento, e não as de ontem. Muda a lente, muda tudo. E voltar os olhos para trás tem também o risco de se mergulhar num memorialismo saudosista, sentimentalão, e desandar a fazer balanços e levantamentos daquilo que passou, as avaliações do conjunto da obra, o que é bom. Mas pode levar também às famosas crises existenciais. Um perdão desse clichê. Sobretudo se a pessoa der para achar que tudo que ficou no passado, ao contrário do presente, é que era realmente bom. Outro problema. O autoconhecimento que a pessoa busca quando ingressa na maturidade é, no fundo, o autoconhecimento de uma nova pessoa. Ou, pelo menos, de uma pessoa em nova circunstância. Pois a idade madura que ela acabou de atingir é uma situação inédita, uma novidade. E, como toda novidade, demanda tempo para ser entendida. Não é porque a pessoa entrou na idade da maturidade que ela já vai entendendo tudo. A situação é nova, é inusitada. Com a devida licença dos linguistas, noto que a palavra novidade parece ser uma aglutinação da locução. Nova, idade. Ou seja, nova mais idade. Novidade. Quem atinge a idade madura, atinge uma idade nova. Está, portanto, entrando numa nova etapa, num novo lugar, naturalmente desconhecido. Isso complica um pouco o autoconhecimento. Pois tudo que é novo é diferente e requer tempo para ser decifrado, conhecido, compreendido. O madurão gosta de bater no peito e dizer Hoje eu sei bem o que eu quero para mim. Hum, sei não. Sou cético. Dou graças a Deus quando consigo saber o que eu não quero para mim. E então escapo de entrar em alguma fria. E, às vezes, escapo por um triz. Pode ser que tudo isso seja viagem na maionese, Mas associar maturidade e autoconhecimento ou a um voltar-se para si mesmo, eu acho complicado. Pode gerar mais dúvidas que certezas. E aí, as dúvidas e inseguranças não serão muito diferentes daquelas que se costuma ter na infância, na adolescência ou até na idade adulta. Dúvida não tem idade, né? Não quero botar a minhoca na cabeça de ninguém, longe de mim, mas acho que esse papo de autoconhecimento, capacidade de inteligir a vida e as circunstâncias dela, de saber quem a gente realmente é e o que a gente de fato quer ser, vai desculpando. Se não é um papo meio pretencioso demais, é certamente coisa para divã. E mesmo no divã, ouço dizer que os psicanalistas, esses que supostamente nos levariam a entender quem já fomos e quem seremos a partir de agora, eles mesmos precisam de outro psicanalista e de outro divã para entenderem a si próprios. Eu sei, você vai dizer que eu estou tentando avacalhar a ciência de Freud. Pode até parecer, mas não é a minha intenção. Essa nunca foi a minha intenção. Deve ser só a minha bronquice mesmo. Até acho que os divãs ajudam. E muito. Em muita coisa. Tenho certeza que eles curam doenças da alma e da mente, ou pelo menos ajudam a suportá-las. Não duvido. Mas esse papo de autoconfiança, autoconhecimento, autodeterminação, auto isso, auto aquilo, eu considero meio exagerado. Está mais para autoajuda do que para outra coisa. Embora os gregos de há muito tenham proclamado o conhece-te a ti mesmo, eu continuo cético. Ainda acho que o nosso destino é não conhecer nada, nem nós mesmos. Se entendêssemos, pelo menos, a função das nossas dúvidas, e não das nossas certezas, já estava de bom tamanho. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. E aí Obrigado.